A muralha por cima da muralha, o Deus que mandou na palha O Deus que mandou na palha O Deus que mandou na palha Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha na sinceridade Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé A muralha por cima da muralha, o Deus que mandou na palha A muralha por cima da muralha, o Deus que mandou na palha Abra a mulher E ela vai sair, e ela vai sair Pisa na muralha, pisa na muralha A Ludo, o Simão não falha Pisa na muralha, Ludo, o Simão não falha Pisa, 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 pisa Fisa, fisa! Vai, Arca! Roda, roda!